O formulário para pagamento da taxa de preservação ambiental obrigatória a todos os turistas do arquipélago ganhou agora o acompanhamento de um termo simbólico de compromisso individual. São orientações para uma convivência harmoniosa com o planeta, com a ilha e com as pessoas que vivem nela. Agora, antes de visitar Noronha, os turistas terão que assinar o termo simbolizando esse compromisso. A intenção desse termo é fazer com que o turista seja parte do cuidado da ilha, para que as pessoas venham, vejam, conheçam o meio ambiente, vejam que é uma área de preservação ambiental e daqui levar apenas boas lembranças das paisagens de Noronha e de sua natureza. E com isso repassar também essa informação e essa consciência ambiental para outras pessoas que possam também vir a Noronha. A iniciativa de sensibilização ambiental surgiu inspirada no sucesso de uma medida semelhante que foi adotada em 2018 por Palau, um arquipélago com status de país no Oceano Pacífico. Aqui em Noronha, esse é um dos passos do Plano de Ação para o Turismo Sustentável Pós-Covid, em que destaca a ilha dentro do ecoturismo. E não é para menos. Noronha é tombada pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade devido à importância do arquipélago para a vida marinha.